Joe. Aí, velho, olha pra mim. Tenho uma coisa pra te falar. Toda vez que chegamos num lugar novo, você diz que vai ser diferente, mas não é. Você estraga tudo. Depois deixa bagunça pra eu, minha mãe e a Dora te arrumarmos. Isso não é certo, é só o que eu tô dizendo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Você faz o que bem entende, tudo que puder pra se safar. Na verdade, havia um alerta de inundação às 5h45 da manhã de hoje. Mas pouco tempo atrás, por volta de 4h30, isso foi suspenso pelo Serviço Nacional de Meteorologia. Mas observando as estimativas do radar meteorológico, parece que houve cerca de 75 milímetros de chuvas, com muitos trovões e raios... Vou trabalhar, só não ficar no pé deles. Aí, senhor. O que é? Eu tenho uma pergunta. Eu e meu pai acabamos de chegar na cidade, então será que... o senhor tem trabalho pra nós? Qual é a sua idade? 15. Tenho 45 segundos pra me dizer porque devo te contratar. Encostal, encosta agora. Qual é? Saia do caminho! Não se mexa! Parado, Tchui! Qual é? Abaixa essa arma aí! Resolva isso como homem e mostre o que sabe fazer! Vamos lá! Vamos lá!